O que é rapaziadinha? Começando os 12 minutinhos aí de Bicho da Sul, valeu pra acabar com o teste dessa quarentena Nem vou falar muito, vamos começar do jeito certo Rainha dos faixas pretas Vamos começar do jeito certo Rainha dos faixas pretas É pirão, vambora começar, hein Rainha dos faixas pretas O famoso suador de grelo, porra Rainha dos faixas pretas Vambora Rainha dos faixas pretas Foco papi, muda putaria WY a franta chegou A picaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Rainha dos faixas pretas Rainha dos faixas pretas Mas vou lançar um bigodinho, fica bonitinho, já era Vários cordão no pescoço, eu tô excitando ela Tessa red no cotão Então, elas querem se envolver com a trofa do guatão Elas querem se envolver com o DJ Mac safadão Elas querem se envolver com a trofa do guatão E a sonara topa, vai rolar resenha, tudo no sejinho Volto no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se a sonara topa, vai rolar resenha, tudo no sigilo Volto no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lado, pode não dançar Na onda da pau, eu sento a vara Na onda do bom, na onda do bom Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso Na onda do lado, pode não dançar Na onda da pau, eu sento a vara Na onda da pau, na onda do bom Na onda do bom, pode, pode gostoso, pode, pode gostoso As piranhas, das piranhas, das piranhas, as piranhas, as piranhas, é pra mais aglok não As piranhas, é pra mais aglok não Tá com fogo na buceta, tá com fogo na buceta Toca tiro noite de guerra e bem presente Sai de capa, flexiona e dança devagarinho Me chama de p*** Se entrega pra mim Desliza, desliza, vai, requebra, da palica Desliza, desliza, requebra, da palica O desce, desce, desce Nada vi a faixa rosa aí, ó Esses 12 minutinhos é só pra elas, é Só pra elas, vamos lá Você que tá em casa arrumando a casa aí, ó Nessa quarentena Fica pelada dançando, vai Fica pelada, vai filha da puta Desce, 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 desce Vem, 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 novinha, faixa rosa, faixa rosa, rosa Vem, 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 vem Calma aí que você vai entender Quando você vem com seu andar, começa a ser Fico toda molhada com vontade de te dar Eu tô novinho, você não tem noção Deixar o W pro trabalhar, agora ele tá dando trabalho Eu começo a pensar, que como sentar, sem me apaixonar Porque tua faixa é preta e o seu lance é só ficar Vem, 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 faixa rosa Só lá tá nas duas, não deixa pra depois Vai, tira a calcinha Só lá tá nas duas, não deixa pra depois Vai, tira a calcinha Tira a cueca, te mostra a piroca, tu me mostra a xereca Vem, 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 cabelinho O suco a gente vai fazer DJ Mc tá te chamando pra fuder Que o DJ Mc tá te chamando pra fuder Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela botou na minha bela pra me dar A buceta vem novinha, faixa rosa, senta aqui na minha piada Porrada seca, porrada seca, toma sua porrada seca Porrada seca, toma sua porrada seca, ela pede porra na buceta Senta saca, não tá buceta, ela pede porra na buceta Vamos ver, vamos ver Desce, 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 vem, 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 vem Ei, bebê, ei, bebê Vamos nessa, vamos nessa aí, ó Só putaria, porra Doze minutinho pra acabar com essa quarentena Aí, ó Vem, amor, ficar de quatro Vem, amor, ficar de quatro É isso Vem, amor, ficar de quatro Vai, vai Vem, amor, ficar de quatro Que isso Vem, amor, é Vem, amor, é Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso e apaixonei, confesso e apaixonei Quando eu conheci os fachos, fui logo pro setor Veio a trava da Espanha e de quatro me botou Veio o DJ Mac e de quatro me botou Tô botando nela, tô botando nela Catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Putaria tá de volta Passando, 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 passando a mocinha Passando, passando a mocinha Passando, passando a mocinha Que essa cara que doce Passando, passando a mocinha Que essa cara que doce Putaria tá de volta Eu vou pro PPG Porque eu gosto de orgia Quando eu vejo um fuzil A minha xereca pisca, 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 pisca Não tá de volta E a xereca pisca Tô ta girando, me perguntando O casamento tem, tem que o apelido dela, é xerequinha do trem Que ela fode bem, que ela senta bem, que ela mama bem É xerequinha do trem, que ela mama bem Que ela senta bem, que ela mama bem A xerequinha do trem Aí, 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 esse é o W.S.O. Fritas É o melhor que nós temos, muito longe do segundo Agora chegou o momento de sarra na chota dela Aí o parceiro Vini, tamo junto, hein Ei, não quer, véi, vou passar de Caxias aí, ó Vambora aí, meu família do PPG, Tabagera, Santa Marta No fundo do meu coração, mano Sem 12 minutinhos, pouco papo e muita putaria, vambora Tá rolando festinha aqui em casa e já tá Na boca do povo, e tudo o chefe mandar Vou sarra na chota dela Vou sarra na chota dela Vou sarra na chota dela Vem mulher rebolante Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, cabulequinha Tá o gisexual, monton que sarra nela O gomedical, monton que sarra nela O periquita vai comer tua periquita O periquita Essa é foda Agora as novinhas Essa é periquita Deu se a dança é periquita O periquita A freita chegou, agora a putainha vai começar de verdade Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Que isso, MC Fial meu parceiro, relíquia do PPG porra Não podemos esquecer do relíquio Essa é foda, essa é foda Quem já curtiu o baile da Mangueira vai reconhecer essa música aqui Refiz ela, refiz ela, Ed Zemib tamo junto Não chama, não chama Toda sexta-feira, o baile do PPG, valeu E sabadão, pique do Taba Depois que a semana dessa quarentena acabar, é aquele piquezinho aí Tudo vota ao normal, vamo Enfim, 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 enfim Espanha, Espanha A Espanha, a Espanha tá na moda 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 A Espanha tá na moda